É amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Precisa mais, Caio, do que isso, para dizermos que teremos um grande jogo de futebol. Não, fantástico, boa tarde, Galvão. Jogar pelas camisas, pelos jogadores envolvidos e pelo futebol apresentado até aqui. Falamos ao vivo aqui da Arena Palmeiras. Falamos ao vivo. Falamos ao vivo. A bola rolando. Dois gigantes no futebol. Vamos lá para o jogo. Vale o gol, vale o gol. Ré, ré, ré do Palmeiras. Foi perfeito. Soube guardar posição, soube guerrear e quando sentiu a oportunidade, saiu para tentar ganhar o jogo. Tem muito jogo. A essa altura, meu amigo, haja coração de um lado e do outro. Enquanto os defensores estão se preparando para defender, ele já está chutando. Um anal, deixou o pé ali, hein? Balanço normal, né, falta de jogo. Não, houve falta sim. Sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. Faz o lançamento. Vai partir sozinho. Insiste na jogada. Marcado por dois. Já abriu o espaço. Bateu para o gol. Aí, lançamento. O corte é feito. Ele é perigoso. E tome lançamento. Vai ganhando por um a zero. Aí, lançamento. A ótima enfiada de bola na esquerda. Ela foi pela linha de lado. Bateu. Bateu. Impedimento. A marcada. Há marcado impedimento dessa vez. Boa noite. Boa noite. Olha só que belíssima jogada. Descolou o lançamento. Boa noite. 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 por ali. Na verdade diria, juro, cinco marcadores. Quatro, mas ali é lateral. Mas eles são... É, porque não tem como você fugir pra aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande. Quer dizer, tem sempre dois, três jogadores da mesma jogada. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Pra quem gosta de futebol, é um espetáculo. Felipe Melo. A bomba! E já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance. lançamento na frente. O cartão tá na mão do juiz ali, Arnaldo. Ele vai dar o cartão. E é justo, Arnaldo? É justo. Ele dividiu de forma desnecessária. Dei por cima. Aí no detalhe, pra você, ele ficou revoltado, ficou sentindo. Faz o lançamento. Houve falta, Arnaldo? Houve. Ele foi empurrado. Levou um chega pra lá. Do jeito que ela chega, ele bate. Eu gosto disso. É o jogador que... Isso se aprende muito na Europa, né, casa? Ninguém tem vergonha de errar. Exatamente. O chugou. Olha a jogada. Era essa que tinha que fazer mesmo. É que ele pegou um pouco de lado. Bola batida pra frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira. Meteu pra frente. Escolou o lançamento. E tome lançamento. Isso pode, Arnaldo? Tá certo o árbitro. Mexeu bem. Tá mudando. Tá tentando dominar o jogo. É uma mudança tática. Botou pra frente. Dudu. É, vai caminhando pra que a escrita seja mantida, mas ainda falta. E tome lançamento. Lançamento na frente. Apenas lateral. Aponta o centro do campo, o senhor Ovilho Rategano. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência.